Olá, meu nome é Anny Oliveira, eu sou artista da dança e eu decidi começar a trazer aqui pra vocês também em vídeos os meus episódios do podcast que eu já tava gravando e disponibilizando no Spotify, mas agora pra criar um pouquinho mais de conteúdo eu vou trazer aqui também em forma de vídeo no Instagram, no TikTok, no YouTube. Bom, esse primeiro episódio que eu tô disponibilizando como vídeo, na verdade, é acho que o décimo segundo, décimo terceiro episódio do podcast, mas eu decidi começar por ele por ser um episódio muito importante, muito especial, que é da série Inspiração do Passado e dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre a Rita Lee que morreu há alguns dias e que pra mim é uma artista muito completa e muito inspiradora por isso eu decidi trazer nesse daqui. Então vamos lá. Inspiração do Passado, Rita Lee. A Rita Lee, pra mim, foi e é uma das maiores cantoras e compositoras brasileiras de todos os tempos, conhecida por sua personalidade irreverente e suas letras provocadoras. Em sua autobiografia, que eu usei aqui como fonte, ela conta a história de sua vida desde a infância até os dias atuais, na verdade até 2016, que é quando o livro foi publicado, revelando detalhes íntimos e curiosidades sobre sua carreira e sua vida pessoal. O livro é repleto de relatos emocionantes e citações inspiradoras, nos transportando para a mente criativa e inquieta dessa artista singular, mente que eu tanto admiro. Nascida em São Paulo, em 1947, a Rita cresceu numa família de classe média alta e desde cedo mostrou talento para a música. Aos 16 anos, ela formou a sua primeira banda, Os Mutantes, ao lado de Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Com um som inovador que misturava rock, psicodelia e influências brasileiras, eles se tornaram rapidamente um dos grupos mais importantes da música brasileira na época. Em suas próprias palavras, ela relembra, abre aspas, O rock me pegou quando eu era uma menina tímida e solitária e nunca mais me largou, fecha aspas. Em seu livro, ela fala sobre os anos dourados dos Mutantes, quando a banda se apresentava para grandes plateias e fazia shows memoráveis, se tornando uma das bandas mais influentes da história da música brasileira. Ela também fala sobre sua relação conturbada com os outros membros da banda, especialmente com Arnaldo Batista, com quem ela foi casada por alguns anos. Depois de deixar a banda, Rita Lian iniciou uma carreira solo de grande sucesso, lançando álbuns que misturavam rock, pop e música brasileira. Em seu livro, ela fala sobre os desafios de ser uma artista solo e sobre as pressões da indústria fonográfica. Ao falar sobre sua carreira solo, aborda as pressões da indústria e sua busca constante por liberdade artística. Ela confessa, abre aspas, Eu não queria ser a Rita Lee da gravadora, queria ser a Rita Lee que não tem fronteiras, fecha aspas. Rita Lee também aborda em seu livro temas polêmicos e de grande sensibilidade, como a sua luta contra as drogas e seu envolvimento com o movimento feminista. Ela fala honestamente sobre como o uso de drogas afetou sua vida e sua carreira e sobre como conseguiu se livrar desse vício. Ao longo de sua autobiografia, Rita Lee mostra que é uma artista completa e multifacetada, capaz de abordar temas sérios de forma divertida e irreverente, uma mulher forte, corajosa e autêntica, capaz de enfrentar os desafios da vida com determinação e bom humor. Nos inspira a seguir nossos sonhos e abraçar a nossa individualidade. Como ela mesma declara, abre aspas, Eu nunca fui normal, nunca quis ser. A anormalidade é meu escudo, minha cura, meu veneno e minha salvação. Fecha aspas. Em resumo, o livro de Rita Lee é uma leitura obrigatória para os fãs da cantora, para todos aqueles que desejam conhecer mais sobre a vida e a carreira de uma das maiores artistas da música brasileira. Com sua narrativa cativante e seu estilo único, Rita Lee nos leva a uma viagem emocionante pela sua vida e nos mostra que, mais do que uma cantora, ela foi, é e vai continuar sendo uma verdadeira personalidade da cultura brasileira. Suas próprias palavras nos levam a refletir sobre o poder da música, a importância da autenticidade e a busca pela liberdade artística. Além desse episódio do podcast, e agora também em formato de vídeo, eu também tentei homenagear ela da melhor forma que eu consigo, que é dançando. Se você ainda não viu, corre no meu Instagram para ver o improviso e tap cover que eu fiz de uma música dela, a Música Só Por Você, que é uma música que ela compôs usando tap dance como inspiração, porque ela foi uma amante desse tipo de arte também por muitos anos. Então, ela gostava muito de assistir Fred Astaire, Jim Kelly, e aí, inspirada por isso, ela fez essa música junto com o Roberto de Carvalho. É isso, corre lá, dá uma olhada nesse vídeo, curte aqui esse daqui também, comenta, interage de todas as formas possíveis para a gente gerar mais engajamento. E só para resumir, a bibliografia usada para esse post foi somente o livro Rita Li, uma autobiografia, que é de 2016. É isso, recomendo também o livro, e até a próxima!